Bom dia, meus amores! Agora são 9 horas e 7 minutos e, gente, né? A gente acorda cedo, né? Quando é durante a semana, porque é rotina, né, gente? Não é porque estamos em quarentena em casa, né? Que não tem a rotina, né? Tudo eu acho melhor a pessoa fazer de manhã, né? Então, a gente acorda cedo, né? Eu já vou dar depois as aulinhas do Ricardo, as coisas, né? As videoaulas e as atividades do colégio mesmo. Então, de manhã, o foco é ele, né? A mãe, ultimamente é mais a mãe que tá fazendo o almoço, né, gente? Porque eu fico aqui ocupada com o Ricardo. E, então, a mãe já começou aqui a mexer nas panelas, né? Mexer na cozinha. E eu vou mostrar aqui o que a gente vai fazer, gente, hoje. A gente vai fazer, né? O que a gente vai comer. E o que a mãe vai fazer aqui pra gente. Então, eu vou mostrar pra vocês. E, ultimamente, tô fazendo assim, né? De manhã, eu foco nas coisas do Ricardo. Porque amanhã, né? Acaba parecendo mais curta, né, gente? Daí eu foco, assim, com ele. E, de tarde, eu vou cuidar das minhas coisas. Meus estudos, coisinhas aqui também do canal, de trabalho. Então, tô tentando me organizar desse jeito. Claro que tem dias que a gente muda um pouco, né? Às vezes, ele estende um pouco mais as aulinhas dele, assim. Quando é alguma atividade mais demorada. Ou, então, que tenha coisas manuais pra fazer, né, gente? E daí, o meu tempinho também, de estudo meu, de tarde, já fica menor. Mas, enfim. A mãe tem feito mais um almoço nesses últimos dias, né? Assim. E é isso, gente. Eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso almoço de hoje. Que a mãe está preparando. E vou mostrando um pouquinho do dia, né? E quando a gente faz comida aqui em casa, né? Seja eu ou a mãe, gente. Sempre faz, assim, que já sobra pro jantar. Porque a mãe não faz muita questão de jantar, né, gente? O Ricardo, ele janta, mas ele também prefere, às vezes, leite com pão. Ou, então, mingau de farinha láctea. Não é sempre que ele está afim de comer comida mesmo, de noite. Então, come, mas tem dias que ele não está muito afim, né? E se for, assim, né? Puxou pra família, que a mãe e família, né? Da parte da minha mãe, principalmente, eles não são muito de comida à noite, né? Eu já sou, gente. Eu tenho que salgar a minha boca, né? Então, a gente sempre faz comida, né? Que dê já pro jantar. Então, e assim, como em muitas casas, né, gente? A pessoa com a vida corrida, né? Não vai, às vezes, fazer o almoço e o jantar, né? Principalmente quem sai, trabalha. Então, já faz o que dê pro jantar. Porque é importante, né? Você almoçar e jantar, né? Eu acho, eu sempre faço o Ricardo comer, né? E, assim, aqui em casa, né? A gente sempre... A mãe vai na padaria, também compra ali, às vezes, um pedaço de pizza, algum salgado que é pro nosso lanche da tarde, né? Que a gente gosta. Mas também não é todo dia que vai comer esse tipo de besteira, né, gente? E é isso. Aqui em casa, a gente sempre foi acostumado, né? Meu pai sempre gostou de comer comida mesmo. E eu também, né? Puxei pro meu pai nessa parte, assim, eu não fico sem comida de verdade, gente. E eu acostumo o Ricardo da mesma forma. Graças a Deus, ele come de tudo, né? Mas, à noite, ele tem uma preferência por coisas assim, mais tipo leite, né? Coisas, digamos, doces, né? Assim, mingau de farinha láctea, leite, leite com pão, né? Então, mas é papinha de maisena, como ele ama, gente. Mas não é sempre, né? Normalmente, ele come comida. Então, gente, nosso almoço de hoje vai ser fígado de frango. Gente, eu amo fígado de frango. Esses dias atrás, a gente comeu fígado bovino, né? Os dois são muito gostosos. E até o meu pediatra, né? Que a gente tem amizade até hoje, né, gente? Ele sempre falou, né? Que fígado de frango tem muito mais ferro, né? Do que o bovino. Então, é muito bom fígado de frango, gente. E é tão barato. A gente comprou até um pouco mais caro agora. Mas a gente já comprou ele de dois e pouco, de três e pouco quilos, gente. Esse aqui tá 4,49 o quilo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. A mãe vai fazer aqui um panelão, né? Na panela de pressão de legumes. Então, batata doce, cenoura, enfim. Legumes, de modo geral. Vou mostrar. E arroz, né? Na panela de arroz. Então, um almoço simples, mas bem gostoso, nutritivo, né, gente? E é isso. Vou mostrar agora aqui. E também outra coisa, gente. Vocês estão me pedindo vídeos de bate-papo. Vídeo respondendo perguntas. Então, gente, eu vou fazer. Aguardem aí. Eu tenho recebido muitas perguntas de vocês. Muita gente pedindo vídeos longos. A gente tá fazendo vídeos curtos agora. Gente, é a correria, né? É rotina em casa. Serviços domésticos nunca acabam. Fora questões de estudo, né? Estudo do Ricardo, meu também. Então, fica corrido, realmente, né? 24 horas ainda é pouco. Mas eu vou gravar. Aguardem aí. Eu vou até botar caixinha. Porque, gente, tem muita pergunta que eu acabo até perdendo. Depois eu vejo e não encontro mais. E daí, quem quiser mandar de novo, né? Porque pode passar batido, né? Alguma pergunta. Então, eu vou mostrar aqui. Então, aqui na panela de pressão, né? Batata doce, inglesa, chuchu, né, gente? Tem cenoura. Tem de tudo. Aqui o fígado de frango, ó, gente. 4,49 o quilo. Aqui veio 4,42. O pacote já vem fechado, né, gente? Então, tá aqui congelado. A mãe me colocou aqui pra descongelar. O arrozinho, né? Na panela de arroz. Não tem segredo. E vamos, né, comer depois acompanhado de suco de maçã. Suco mesmo feito da maçã, né, gente? Natural. E é isso. A gente adora aqui. Tanto a maçã mesmo normal, quanto o suco, né? E o fígado, quando descongelar, né? A mãe vai temperar. Vai colocar depois numa panela. Fazer frito, né? A cebolada é uma delícia, gente. Então, depois que estiver pronto, eu mostro, né? Vou voltar aqui pros estudos com o meu baby. E é isso, gente. Tá depois. Gente, pra quem gosta de saber sobre o tempo, né? Gente, ontem choveu. Está chovendo agora, né? Tá o dia inteiro com uma chuva. Mas, assim, uma chuva tranquila. Graças a Deus, né? Eu até olhei aqui agora. Tá os ventos 11 km por hora. 14 graus agora. Tá bem tranquilo, gente. Então, a chuvinha é gostosa, né? E a previsão é que continue chovendo o dia todo, né? Tá tranquilo. Quando é uma chuvinha assim, é gostoso, né, gente? Agora, o pessoal fica preocupado, realmente, com os temporais, vendaval, né? Mas, graças a Deus, tá tranquilo. Apesar que tá com o alerta laranja, né? Mas, tá tranquilo. Então, gente, aqui fiz meu prato. A mãe já fez o prato do Ricardo. Ele tá ali comendo. A mãe desceu ali pra comer com ele também. E eu sou a última aqui. Então, gente, dessa vez, a mãe ia fazer frito, né? Daí o Ricardo chegou aqui na cozinha. Ah, vovó, faz cozidinho, né? Porque, como tá, né, gente? Na fase de começar a perder os dentes, né? Então, ele tá preferindo coisinhas mais molinhas, assim. Dos dois jeitos fica bom. A gente já fez dos dois jeitos. Ele já comeu também dos dois jeitos. Só que, normalmente, a gente faz frito, né, gente? Só que hoje ele quis, assim, né? E fica uma delícia também. Bem temperadinho, com cheiro verde. E, então, assim, fica mais delicado, né, gente? Mais despedaçadinho, assim. Claro que se viesse visita, né? Todas as vezes que visita também veio aqui que a gente fez, né? Também como acompanhamento com outras misturas. A gente fez frito, né? Mas os dois jeitos fica bom, gente. Gente, eu ia gravar mais coisas durante o dia, mas não deu tempo. Bom, jantamos. A mesma coisa do almoço, né? Porque comida do dia, fresquinha. E agora, né, gente? Guloseimas da noite. Eu e a mãe vamos comer salgadinho de pimenta mexicana. Depois pastilha de hortelã. E o Ricardo, bolacho wafer. E Coca-Cola pra acompanhar isso aqui, né, gente? E, gente, passou o dia chovendo. Tá muito frio, né? E nós vamos agora curtir a programação da TV, né? Nesse friozinho, nessa chuvinha, gente. E a previsão amanhã é mínima de 3 graus. Então, vamos ver, né, como vai ficar o tempo. Chuva foi o dia inteiro e continua ainda chovendo. Então, boa noite com a chuva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.